E aí pessoal, e agora é preciso dizer que Romildo entrou em cena, exatamente, quando tudo parecia montado, movido para a negociação de Everton, veio a palavra do presidente que valoriza os ativos do clube. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, chegamos a 20 mil, o que enche a gente de orgulho, é muito legal, estou muito feliz, 20 mil seguidores, nós vamos montar aquela live dos 10 mil que tem uma camiseta, nós vamos fazer uma porque acabou surgindo a pandemia, não teria como entregar, não teria nem como buscar essa camiseta, mas nós vamos trabalhar sobre isso aí, pode apostar que nós vamos fazer ainda um negócio muito legal, porque olha, enche de orgulho mesmo, é muito legal poder conversar com vocês, compartilhar com vocês as informações sobre o nosso Grêmio. O que nós vamos falar nesse vídeo? Romildo Bolzã sendo Romildo Bolzã. Quando a gente valoriza a gestão do presidente Romildo, muitas vezes, as pessoas acabam criticando, assim, pô César, como tu bota o Romildo nas alturas? Não, é que as coisas mudaram no Grêmio a partir de Romildo Bolzã. É Romildo Bolzã que define, por exemplo, a valorização dos ativos do Grêmio. Nós passamos durante toda essa semana falando no quê? 25 milhões de euros, vai chegar aqui o seu Napoli, vai contratar o Everton, já tá tudo acertado, já foi visto o casa, e era essa a informação. Só que o presidente Romildo olhou e disse, não, esse valor não. Esse valor nós vamos discutir. Por quê? Porque o Everton é um dos principais jogadores do Brasil e um dos jogadores mais valorizados. E o presidente Romildo quer entender ainda o que tá acontecendo no mercado pra poder taxar o valor. A gente sabe que o Everton não vai mais ser vendido pelos 60, 50, sabe disso. E o presidente Romildo sabe disso. Mas sabe também que o Everton da Inglaterra supostamente está pra oferecer 30 milhões. 30 milhões é 5 milhões de euros a mais. 5 milhões de euros a mais são 30 milhões de reais. O presidente Romildo tem que sair correndo pra vender? É claro que não. E em cima dessa relação, o presidente Romildo claramente botou o pé e disse, não, vamos esperar, não tem porquê a gente sair correndo antes da janela e realizar um negócio como esse. E fez certo. E fez certo porque a partir da valorização do seu ativo que você consegue mais, sobretudo, mais carinho pelas coisas do Grêmio. É muito fácil chegar, bota o Everton pra vender por 10 milhões e ele vai ser vendido. Vai aparecer um monte de clube pra comprar o Everton. Ah, mas não, a época é ruim. Claro que é ruim. Só que vai aparecer. Então, o valorizar o seu ativo, criar a solução pro seu ativo, é que determina que o Grêmio esteja onde está. Foi o presidente Romildo que bateu o pé pra vender o Arthur por 40 milhões. Foi o presidente Romildo que não permitiu, por exemplo, que o TT saísse sem os 15% na nova negociação. É esse tipo de valorização, por mais incomodado muitas vezes que os dirigentes estejam, que se faz gestão. Se faz gestão, é assim que se faz gestão. Presidente Romildo, então, bate o pé em 30 milhões, valoriza o seu ativo mais uma vez e aí vai ter gente que vai dizer César, pelo amor de Deus, ele não vai ser vendido. Não é assim que funciona. Às vezes as negociações não saem. Não, não saem. Se perdem negócio, se perdem negócio. Mas lá no contexto geral do processo do clube, mais se ganha do que se perde, valorizando os seus ativos. E os jogadores têm que ter essa consciência. Não pode, através de um projeto, muito bonito, hoje eu ouvi muito sobre isso. Um projeto que o jogador recebe e que, ah, eu aceito o projeto de estar o clube, não. O projeto, quando o contrato está em vigor, é onde ele está. Não é onde ele vai. É bonito? É. Mas o projeto está onde ele está. Qual o clube que ele está? Qual o clube que ele está sob o contrato? O Grêmio. E o Everton está sob o contrato com o Grêmio. E o Grêmio, no ano passado, renovou o contrato do Everton por bastante tempo. Exatamente porque gosta de ter o controle dessas situações. Um clube grande precisa ter o controle das negociações. E é exatamente isso que o presidente Romildo faz em relação aos seus ativos. Hoje renovou ou encaminhou a renovação de mais dois jovens com multas altas. E está dado o recado. Não é porque o Grêmio está vivendo ou porque o mundo está vivendo uma pandemia de dificuldade financeira que o Grêmio vai torrar os seus ativos. Faz bem, presidente? É isso aí. Romildo sendo Romildo e o torcedor do Grêmio agradece. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pelos 20 mil inscritos que o canal atingiu. Valeu!